Já parou para pensar no que nos inspira? No que realmente importa quando encontramos pessoas dispostas a colaborar para construir um mundo novo? Nós, do Centro Mariápolis Gineta, nos inspiramos na arte do encontro. Através do constante diálogo e com um olhar sempre atento a cada um que passa por aqui. O Centro de Eventos oferece infraestrutura, uma estrutura completa, ampla área verde e uma equipe de apoio com atendimento especializado. Estamos localizados em Vargem Grande Paulista, próximo à Rodovia Raposo Tavares, a apenas 47 quilômetros da Zona Oeste de São Paulo. A área com 21 mil metros quadrados proporciona uma estrutura flexível para receber retiros espirituais, eventos sociais e corporativos, solucionando as necessidades de cada evento e participante. Os alojamentos têm fácil acesso e permitem a hospedagem de até 480 pessoas, garantindo a comodidade na estadia. Equipado com sistemas profissionais de sonorização, iluminação e imagem, contamos com estrutura para realizar traduções simultâneas e transmitir palestras via streaming diretamente do auditório. Nas salas para eventos de pequeno porte, é possível realizar reuniões, palestras e treinamentos com toda a estrutura necessária. No amplo refeitório, são servidas refeições com um cardápio delicioso e variado, personalizado para cada evento. A escolha e o preparo dos alimentos permitem refeições equilibradas e promovem o consumo consciente, colaborando com hábitos mais sustentáveis, como o uso de descartáveis, biodegradáveis e a correta destinação de resíduos. Entre nossas instalações, você vai encontrar estacionamento gratuito para carros e ônibus, recepção central com cafeteria, estrutura gastronômica impecável, auditório, salões e salas de convivência, além de espaços de lazer, esporte e oração. Agora que você já nos conhece, queremos convidá-lo para continuar escrevendo essa história com a gente. Nós acreditamos que é possível transformar cada encontro em uma oportunidade para promover a cultura da fraternidade. É por isso que trabalhamos empenhados para acolher e apoiar o desenvolvimento de pessoas que buscam cada dia mais crescer no amor. Seja bem-vindo ao Centro Mariápolis Gineta.